Oi, eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e refluxo naturalmente e esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos que eu vou estar falando sobre refluxo, os problemas relacionados ao uso de medicamentos tratamento natural, alimentação e vou estar finalizando com 7 estratégias naturais para ajudar você a eliminar a gastrite, azia e refluxo naturalmente Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre o refluxo e as suas causas se você perdeu o primeiro vídeo e quiser assisti-lo, é só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aqui ao lado nesse vídeo eu vou estar falando para você se o seu refluxo está sendo causado por efeitos colaterais de medicamentos então acompanhem comigo no vídeo anterior eu falei para você sobre as causas do refluxo, eram 4 você se lembra? vamos relembrar então a primeira é enediato a segunda hipocloridria ou acloridria que é a baixa produção de ácido no estômago a terceira é disbiose que é o desequilíbrio na sua flora intestinal e a quarta contaminação pela bactéria helicobacter pylori além dessas causas você deve ficar atento porque alguns medicamentos podem provocar gastrite, azia e refluxo os mais comuns são os anti-inflamatórios e o AS, o ácido acetil salicílico mas também existem outros, então medicamentos para ansiedade e antidepressivos alguns antibióticos, medicamentos para pressão, osteoporose e medicamentos para dor é importante que você sempre leia a bula do medicamento que você está usando e verifique os efeitos colaterais relacionados naquela bula para verificar se aquele medicamento pode ou não causar problemas no seu estômago se o seu refluxo está sendo provocado por um remédio que você está utilizando e precisa utilizar você deve identificar quando e como você está ingerindo esse medicamento não comenta aquele erro de simplesmente querer tomar outro remédio para combater o efeito colateral veja algumas dicas que o site WebMD é um dos melhores sites de saúde do mundo dá para você aliviar a azia e refluxo provocado pelo uso de medicamentos então primeira dica evite tomar mais do que a dose recomendada então se o medicamento provoca um efeito colateral quanto mais você utilizar pior vai ser esse efeito então procure tomar apenas a dose recomendada ali o necessário alguns medicamentos tem que ser tomados de estômago vazio enquanto outros medicamentos são tomados de estômago cheio junto com as refeições então dê uma verificada na bula do seu medicamento e veja essas instruções ou então pergunte para o seu médico farmacêutico sobre a melhor forma de estar tomando o seu medicamento para o seu médico avaliar todos os remédios e suplementos que você utiliza e para verificar se um ou mais deles pode estar provocando azia e refluxo diminuir a dosagem ou então substituir o medicamento por outro pode também ajudar a aliviar a sua azia os anti-inflamatórios principalmente eles podem ser utilizados na forma de pomadas ao invés de comprimidos dessa forma é mais difícil eles causarem azia e refluxo outra coisa evite se deitar logo após ingerir o medicamento o ideal é você esperar de 20 a 30 minutos e a última dica beba chá de gengibre ele ajuda a proteger o seu estômago e vai ajudar a prevenir o refluxo no próximo vídeo eu vou falar para você sobre o perigo dos medicamentos para reduzir a acidez do estômago e vou explicar também porque que os prazóis podem causar dependência se você gostou desse vídeo clique em gostei aqui abaixo não se esqueça de se inscrever no meu canal para ser informado aí quando o próximo vídeo estará no ar se ficou alguma dúvida escreva o seu comentário aqui abaixo que eu vou responder assim que possível eu fico por aqui e adeus azia